Cuide-se bem Como tudo cuide-se bem Tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita do mundo Pra nunca perder esse isolado E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse isolado E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Perigo usar por toda parte E é bem delicado viver De uma forma ou de outra É uma arte Como tudo cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade De boa vontade Com tudo Pra nunca perder esse isolado E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse isolado E essa simpatia estampada no rosto Quatro E assimpatia estampada no rosto E assimpatia estampada no rosto E assimpatia estampada no rosto Tchau, tchau. Tchau.